Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem acusado de homicídio foi preso por outro crime aqui na capital. A apresentação foi hoje na Delegacia de Homicídios. Bruno Correa, o Beto Cabeludo, foi preso no centro aqui de Manaus na última quinta-feira por porte ilegal de arma de fogo. Pois é, mas assim que foi levado para a Delegacia, os policiais descobriram que ele já era procurado pelo assassinato de Rociandrio Fonseca, de 30 anos. O crime aconteceu na última terça-feira. Vítima e suspeito estavam em um bar no Parque Rio Solimões, Tarumã, Zona Oeste, aqui de Manaus. Eles estavam consumindo bebida alcoólica. Foi quando se desentenderam e iniciaram uma briga. A vítima foi morta com 18 facadas. Testemunhas oculares dão conta, inclusive, de que a vítima pedia para que não fosse morta, ao mesmo tempo em que o Beto Cabeludo falava, não, calma, já está acabando, já está acabando. Quer dizer, é um assassino frio, calculista. A vítima, Rociandrio, também já tinha passagem pela polícia. Ele era ex-detento do compagem, onde cumpriu pena por roubo. O motivo do crime ainda é desconhecido. Bruno vai responder por porte de arma de fogo sem permissão e homicídio qualificado. Uma nova unidade de radioterapia deve ampliar o atendimento na Fundação Secom, referência no diagnóstico e tratamento do câncer na região norte. O novo aparelho, chamado de acelerador linear, vai aumentar a capacidade de atendimento, que deve saltar de 45 para 124 pacientes. Além disso, a ideia é agilizar os diagnósticos e tratamentos. É um equipamento extremamente moderno, que permite você fazer a radioterapia de forma mais rápida, mais eficiente e poupando o paciente. Portanto, é um equipamento ultramoderno que se instala aqui no Secom. A instalação do novo acelerador faz parte do plano de modernização dos serviços de oncologia no Estado, que não recebia investimentos havia 30 anos. Esse acelerador diminui em 50% o tempo de tratamento do paciente, quando comparado ao tratamento convencional que era feito pelo Cobalto. Uma parceria foi feita com o Ministério da Saúde. Investimentos de mais de 8 milhões de reais estão previstos. Nós estamos na fase final de licitação do novo equipamento de bracterapia, também no governo federal, que vai se aplicar especialmente ao tratamento do câncer de colo uterino. Este equipamento que nós acabamos de entregar à população vai atender, em sua maioria, o paciente ambulatorial. Hoje, durante a inauguração do setor de radioterapia, o governador foi questionado sobre o apoio político nessas eleições. Eu estou abdicando da minha condição de não interferir nesse processo, por conta de que vários amigos estão aí pleiteando. Agora, no segundo turno, aí pode me esperar, que aí eu vou vir com toda a força. A Segel confirmou hoje que a Arena da Amazônia vai receber no dia 8 de outubro o Vasco e Londrina pela 30ª rodada da Série B. O Cruz Maltino é o líder da competição, com 40 pontos. É bom lembrar que outras partidas já estão confirmadas no estádio, com o Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 6 de setembro. E o clássico carioca, flamengo e fluminense, no dia 12 de outubro, pelo Brasileirão. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas, em tempo impresso, direto da redação, com a subeditora do portal Em Tempo, Luana Dávila. Boa noite. O governador José Melo anunciou na manhã desta segunda-feira que, a partir de agora, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado vai ampliar o atendimento para 124 pacientes por mês. Antes, a Fundação atendia apenas 45 pacientes em tratamento com câncer. O anúncio foi feito durante a inauguração do Serviço de Radioterapia Dr. Abelardo Rodolfo Lempis. Programado para ser entregue à população hoje, o Terminal de Integração 2, localizado no bairro Cachoeirinha, ainda está sem previsão de entrega. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que a data da reinauguração será definida e divulgada nos próximos dias. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em Tempo, desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.